Bill Gates Music, o líder da comunidade Tu me traz a minha vida O meu show, a minha antiga A minha força desmatida Pouso-te a contar Como é que eu hei de viver sem o teu olhar? Como é que eu vou viver sem o mal deitar? No meu coração sem o teu pra poder amar Isso é viver sem vida Baby, o meu peito dói Esse medo matimou Amor sincero nunca foi Isso só nos destrói A verdade está na minha cara Mas eu não quero aceitar Por isso é que eu ouso perguntar Como é que eu hei de viver sem o teu olhar? Como é que eu vou viver sem o mal deitar? No meu coração sem o teu pra poder amar Isso é viver sem o teu olhar? Oh não, baby, não Tu não tens noção Pra ti não custa cobrar o coração Oh não, baby, não Tu não tens noção Pra ti não custa cobrar o coração Oh não, baby, não Bill Gates Music O líder da comunidade Tchau Amém.